Música 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 Passei aos fios Passei aos fios Pus camilho cozido Cozido nas caldeiras Música Música Eu vou fazer o quê? Isso aqui eu sou rádio, eu vou fazer. Isso aqui é coisa do irmão da Rampo e do irmão da Fartanha. Que frescura de estradas, que estes nevelões tão lentes. A gente chama nevelões, a gente chama hortensas. Que maravilha! Você está com um pouco de de luta. Você está com um pouco de luta. Você está com um pouco de luta. Tem que ir para o outro lado. E o outro lado está com um pouco de luta. Bem, como é que é que é isso? Um pouco de luta. É um pouco mais. Vejam-se, que maravilha! Vejam-se, vejam-se. Vejam-se, vejam-se. Quem é que não gosta da nossa terra? Ilha linda. Essas estradas frescas. Ela é boa, deixa eu vergonha-se. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.